E aí galera, beleza? Bem-vindos ao canal. Nesse vídeo eu vim mostrar a CB750, o mito, a famosa 7 galo. Existe uma legião de fãs dessa moto, tanto dela quanto da CBX750, e esse vídeo é dedicado para toda essa legião. Se tiver alguém dormindo onde está, recomendo colocar fones de ouvido ao abaixar o volume, pois o ronco é forte demais. E aí 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 Amém. 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 Se ronca arrepia né galera. Por isso é um mito essa moto. Ela foi fabricada entre 1969 e 1978. Tem 68 cavalos. E atinge velocidade máxima de 201 km por hora. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.